Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre como começar com pouco investimento. Vou falar com a Tanise, que é uma aluna nossa. Estou só escrevendo aqui para fixar, a gente já começa, só um minutinho, dá para começar com investimento baixo. É isso aí, a gente está falando bastante sobre empreendedorismo, a gente tem focado um pouco nesse tema aí, porque a gente tem gostado, tem aparecido bastante ajuda nesse sentido, porque é algo também que eu não domino tanto, está meio tortinho, mas está valendo. Acho que ficou bom assim. Acho que pode ser mais baixo, porque a hora que ela entrar, fica mais espaço. Ok pessoal, põe mais um pouquinho mais para o lado aqui. Maravilha pessoal, agora vai. Para quem está começando, para quem está entrando agora, hoje a gente vai falar com a Tanise sobre começar com pouco dinheiro, começar com pouco investimento. Então deixa eu chamar a Tanise aqui. Por que que não está indo? Rodrigo Scartesini pessoal, Rodrigo Scartesini hoje às 20 horas, está aí fazendo um aulão no YouTube sobre precificação. Eu vou até acabar a live aqui 10 minutinhos antes, para vocês conseguirem entrar. Só um pouquinho que eu estou tentando aqui chamar a Tanise, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui por que que eu não estou conseguindo. Estou clicando em cima do nome dela e não vai. Vamos lá. Tanise, acho que agora vai. Maravilha. Então vamos lá pessoal. Hoje nós, de novo, para quem está entrando agora, nós vamos conversar com a Tanise sobre começar com baixo investimento. Bem-vinda. Boa noite. Olá, deu certo. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou, assim, eu estou ficando velho, já essas tecnologias muito complexas já me confundem. Tem que chamar meus sobrinhos para me ajudar, que é mais fácil. Não, mas até no Instagram sacaneia a gente mesmo. É isso aí. Deixa eu aumentar o volume aqui. Maravilha. Então, hoje a gente vai conversar sobre a Tanise, sobre o assunto como começar com pouco. Você estava me contando, né, Tanise? Se apresenta aí e já explica um pouco da tua história. Você começou com pouco investimento e hoje, graças a Deus, está tendo sucesso, né? Então, pois é. Na verdade, eu comecei no setor gastronômico há oito anos já. Eu tive um restaurante delivery, uma sociedade que não deu certo, mas eu trouxe os ensinamentos, né? Quando o pai da gente fala que o conhecimento ninguém tira da gente, é verdade. Porque toda a bagagem que eu aprendi lá, eu usei aqui. E aí, a gente, na verdade, eu tinha uma confeitaria... Em dois mil... Está dando para me escutar? Eu acho que eu vou botar o fone, Patrício. Tá, eu estou te ouvindo, mas... Está baixo? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou, melhorou. E a minha voz está baixo ou está bom? Não, está bom. Mas eu acho que o meu aqui estava meio ruim. Então, vamos ficar de fone que é melhor. Aí, a gente abriu uma confeitaria... A cidade é muito pequena onde eu moro hoje, tá? Tem cinco mil habitantes. Porque foi o menor investimento que a gente podia fazer na época, era fazer doce. E aí, a gente começou a fazer mini pizza congelada para vender nas festas. E o pessoal gostou muito, porque a gente tem um molho exclusivo. E aí, o pessoal falou assim... Mas por que vocês não fazem pizza grande congelada? Daí, fizemos pizza grande congelada. Aí, um dia, surgiu o convite para fazer um evento com pizza já assada. Era um evento para umas cinquenta pessoas. Meu Deus, que desafio, né? Daí, a gente pensou, tá bom, vamos lá. Fizemos, deu certo, o pessoal gostou. E na nossa cidade só se vende X. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de X. Eu não sei se é assim no Brasil inteiro. O que que é? X. É tipo um pão... Ah, o lanche, o lanche. É, o lanche. E aí, o pessoal começou a pedir delivery, delivery. E o meu marido, ele é um pouco perfeccionista. Ele disse, não, mas eu não vou fazer pizza com essa massa. Não é apropriada para o delivery, né? Era uma pizza bem simples, assim. Uma massa bem simples para assado. Ele falou, então, vamos fazer um curso. Aí, a gente fez um curso. Chegou até você. Fizemos o teu curso de massa, né? E aí, na época, a gente só tinha o forno... Aquele com pedra a gás. Desenvolvemos os testes naquele forno lá. Que era o que a gente usava para fazer bolo, enfim, né? Desenvolvemos os testes com aquele forno. Que deve custar 700 mil reais. Eu não sei quanto que está hoje. Deu certo. Mas aí, você recomendava um forno de elastro, né? Elétrico. Que, para começar, tem um investimento baixo, né? Relativamente baixo. Compramos o forno e foi isso. A gente começou com o forno, com o curso, super acessível. E deu certo, deu certo. A gente inaugurou em 2018, 19. Vai fazer dois anos agora. E aí, a gente precisou parar a confeitaria ali na pandemia. Foi uma decisão que a gente teve que tomar, assim, muito rápido, sabe? Porque era muito estoque, era muita coisa e não estava tendo saída. E aí, a gente decidiu focar só no delivery. E hoje, já faz aí mais de um ano que a gente está só com o delivery. Trabalhando menos e faturando mais, diga-se de passagem. E a gente está super feliz com a escolha, assim. Tudo foi aprendizado aos longos dos anos. Mas o nosso investimento foi realmente baixo. Que legal, que legal. Tem bastante histórias, assim, né? Eu mesmo, quando comecei lá atrás, sempre conto a história que antes de ir para a Itália, quando eu era garoto, eu tinha um forninho da Laír. Para quem não conhece, é bastante famoso. É até baratinho. Forninho meio caseiro, meio tentando ser profissional. Mas funciona. E eu fazia também calzones, essas coisas. E ia vendendo na rua. Assim, dá para começar, né? Se você tem vontade de empreender, você pode começar pequeno. E eu tenho muito aluno que começa assim. Compra só o forninho. Porque a massa você pode começar sovando na mão, né? E aí você compra só um forninho bacana. E aí depois você vai vendendo. Vai percebendo o mercado. Vai crescendo. Até porque no começo você não paga muito imposto. Você está ali meio... Começando às vezes até de casa. Então você consegue dar uma economizada. Não tem funcionário e tal. E aí você vai crescendo. E conforme você percebe que vai dar certo, aí você investe com mais coragem, né? É, foi assim a nossa trajetória. A gente começou com baixo investimento. Mas conforme o negócio foi crescendo, a gente foi investindo, né? Então, é... Sempre tem coisa nova acontecendo na cozinha. Mas algumas coisas fizeram. Pode falar. Não, eu ia falar. E hoje vocês têm... Qual o tamanho da estrutura vocês têm? Funciona colaboradores já? Compraram mais fortes? Quantas pizzas vocês vendem por mês, mais ou menos hoje? Meu Deus, eu tenho que fazer a conta aqui. Mas não sabe. 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. É bem pequena a cidade, né? Então, deve dar o quê? 700, 800? 500? Tá ótimo. É, é bastante. A gente vai indo super bem. Então, a gente tinha uma estrutura de funcionários e agora a gente está só com funcionário rodízio. Tá? Então, a gente optou por essa modalidade freelancer. Então, acaba saindo mais caro, porque a gente paga diária. Sim. Mas a cidade é pequena e estava dando muito trabalho, assim, né? A gente desligou a última colaboradora. E aí, na verdade, quem está aí, quem faz todo o preparo é o meu marido. E às vezes eu ajudo, porque eu tenho outras atividades, né? Eu tenho a consultoria, eu tenho... A gente tem uma outra loja de produtos naturais, então eu tenho outras atividades. Mas acaba que a gente fica bastante na produção ainda. Só que tem um detalhe, a gente abre três vezes na semana só. Terça, sábado e domingo. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa para a cidade pequena, né? Porque às vezes você fica lá terça, quarta, de terça e quarta aberto, por exemplo, ou segunda, terça e quarta aberto, e só perdendo tempo e gastando energia, né? E aí você pode descansar nesses dias e focar na quinta, sexta, sábado e domingo, né? Isso é uma coisa que quem está em uma cidade pequena precisa saber, fazer essa reflexão, que nem sempre tu estar mais dias aberto significa que tu vai ganhar mais. Aqui a gente fez diversos testes, abri na quarta, abri na quinta, abri na terça, abri na segunda, e realmente não compensava. Eu tenho um custo operacional para estar aberta. Então eu tive um número mínimo de pedidos e realmente não compensava. Então hoje a gente descansa, a gente tem outras atividades profissionais e aí é assim que a gente toca. O que funciona para mim não funciona para todo mundo, mas aqui, né? Para a gente conseguir chegar numa estrutura legal que funcionasse, que ninguém ficasse de cabelo em pé ou sofrendo porque não está vendendo e está aberto, foi isso. Abri três dias na semana e a gente sempre abre nas vésperas de feriados. E dá muito certo, assim. Nossos clientes já conhecem, né? Já sabem que véspera de feriado vai abrir. E a gente trabalha com uma antecipação muito grande nas redes sociais e divulga isso. Então essa é a nossa estrutura hoje. Sem funcionar só. Mas está ótimo, né? Eu estava até conversando aqui antes da live e a gente estava falando sobre isso. Eu estava até explicando que a minha pegada, assim, eu sempre fugi de negócios muito grandes. Eu nunca gostei de... Às vezes chega a consultoria para mim e fala, eu vou abrir uma rede de 15 lojas. Mas eu falo, então procura outro consultor que não é comigo, não é minha pegada. E mesmo eu, quando eu tive sociedade, os sócios queriam, ah, vamos abrir um bom tiro de pizzaria. Eu falo, não, perde o sentido para mim. Eu gosto de trabalhar de forma mais artesanal, né? E se você souber equilibrar isso, você tem uma qualidade de vida boa, ganha o suficiente. Você não vai ficar milionário, mas vai ganhar bem. E vai ter uma tranquilidade, né? E aí você acaba modelando a tua pizzaria para o teu tipo de público, né? Isso é muito interessante o que você acabou de falar agora aqui. Não necessariamente você precisa vender muito, trabalhar muito para ganhar dinheiro. Você trabalhando, de repente, você, teu esposo e mais um colaborador extra, abrindo três, quatro dias na semana, você já está fazendo um faturamento, já está tendo lucro e não está, assim, com tanta preocupação, né? Está vivendo o equilíbrio de um pequeno negócio. É. O que acontece é que quando, que eu vejo isso que é muito frequente, quando o proprietário não está disposto a ficar na operação, isso tem um custo maior, né? Então, talvez seja por isso a necessidade de abrir de segunda a segunda, ou, enfim. Mas não é para todo lugar que vai funcionar. Na minha cidade, se eu fosse abrir todos os dias, não iria funcionar, né? Não, e aí, assim, quando, isso acontece muito quando você é um empreendedor e quer ter vários negócios, no caso, no teu caso, você consegue gerenciar, mas tem empreendedores que começam a abrir várias coisas e querem entrar no ramo da pizzaria e não vão ter condição de estar na pizzaria até porque não entendem nada do ramo, não querem entender, só querem fazer um investimento. Nesse caso, a estrutura tem que ser maior, mas aí a pessoa tem dinheiro para investir, né? Para ir nessa estrutura. Como hoje a gente está falando de empreender pequeno, assim, inevitavelmente, o dono vai ter que estar na operação para começar com ele, né? Não tem jeito. Tem que estar na operação. Quando tu está começando, tu faz tudo lá dentro, né? E eu fico até um pouco aflita, às vezes, quando a pessoa não sabe fazer tudo, porque o proprietário, ele precisa dominar o negócio dele, né? Como é que tu vai mandar alguém fazer alguma coisa se tu não domina? Então, quando a gente está começando pequeno, é legal a gente conhecer todas as etapas, é descobrir, estudar sobre tudo, faz parte do processo, faz parte do começar, né? Estudar. Porque quando tu vai começar com um alto investimento, tu paga alguém para fazer o que tu não sabe. Mas quando tu tem pouco dinheiro, tu precisa aprender aquilo. Mas vocês sabem que é um grande problema, né? Você falou uma coisa interessante agora, que é assim, quando eu vou dar consultoria, a pessoa tem que investir na consultoria, né? E além da consultoria, ela vai investir em toda a estrutura e tal. E a consultoria, eu vou lá e vou resolver para a pessoa, num primeiro momento. Mas quando eu vou embora, se ele não tiver alguém que vai dar continuidade nessa organização que eu deixei, é complicado, né? Porque, assim, o restaurante não vai andar sozinho, né? Eu já tive várias experiências, assim, que eu vou dar consultoria, durante o mês que eu estou lá, está tudo lindo e bonito e organizado. Quando eu vou embora, tem uma bagunça, começa a cair qualidade, começa a ter vários problemas. Mas por quê? Alguém tem que estar como líder. Se não tiver liderança na cozinha ou no restaurante como todo, que nesse caso seria o proprietário que sabe gerenciar todas as funções, então ele é um bom líder, né? Complica. Realmente, eu concordo com você. Primeiro, antes de repassar o conhecimento, a pessoa precisa saber, né? Para poder cobrar. Para poder cobrar, exatamente. Aqui, tem muita gente que começa e diz que tu precisa conseguir colocar na mão de alguém. Eu ainda não consegui colocar, por exemplo, a minha função nas mãos de outra pessoa. Então, eu nunca tive uma folga num sábado nos últimos dois anos. Exceto o ano passado, que a gente tirou uma férias. Mas eu não consigo. Eu sou responsável pelo atendimento, né? E a gestão do motoboy. Então, eu sou o rosto que o cliente vê quando ele chega. Eu sou a voz que ele escuta. E eu ainda não consegui colocar alguém para me substituir, porque eu acho que o atendimento é uma parte muito importante de uma pizzaria, né? Com certeza. E aí, eu vou ficar. Enquanto eu achar que eu vou ficar, eu vou ficar. Não tenho pressa nenhuma. É, esse assunto também é um assunto interessante. Assim, é difícil, não é que é difícil, né? Mas, assim, você precisa testar várias pessoas para encontrar alguém que realmente vá fazer aquilo que você está esperando dela, né? Isso seja na cozinha, seja no atendimento, em qualquer área que você precise dessa pessoa, como garçom e tudo mais. E quando você encontra, é importante você dar valor, né? A este colaborador, porque a pessoa vai te representar, né? Seja na cozinha, seja no atendimento, a pessoa vai te representar. E é, realmente, você precisa fazer um giro ali de pessoas até encontrar alguém que agrade, né? Que agrade 100% de você. É. São todas as coisas a se pensar quando tu vai começar, né? Quem vai fazer o quê? Eu já peguei, eu também dou consultoria, mas não na parte da mão na massa como você, né? Eu cuido mais da estratégia de vendas, atendimento ao cliente. E aí, eu percebo que tem pessoas que já começam assim, delegando tudo e tem pessoas que começam com uma estrutura pequenininha, fazendo tudo. Eu tenho um cliente de consultoria que ele é o motoboy, ele é o atendimento e ele é o pizzaiolo. Então, tipo assim, aí agora a gente entrou numa consultoria pra aumentar as vendas. Ele disse, ah, tem isso, tá meio difícil porque agora eu não tô mais conseguindo fazer tudo. Então, a gente tá indo pra um próximo passo, ele vai tocar o forno dele, né? Mas é curioso isso porque a gente sabe que quem começa às vezes na casa, na garagem de casa, começa pequenininho assim, e eu defendo muito a ideia de começar pequeno porque aí tu tem chance de reparar os erros, né? Uma escala menor e o investimento é baixo. Então, se der algum problema pra corrigir, tu gastou pouco dinheiro, tu não teve um investimento alto. Então, os testes têm que ser feitos, eu acho assim, pra quem tá começando pequenininho, com o que tu tem. Começa com o menor possível e não usa o fato de não ter dinheiro pra não começar porque não é impossível. Eu até falo pros alunos, né? Dá pra fazer pizza de frigideira. Se você fizer uma boa massa, compra uma frigideirona grande e começa assando a pizza na frigideira. É claro, não vai ser igual a um forno profissional, mas é um começo, né? Dá pra fazer... Realmente, é o que você falou, se você tem vontade de empreender, dá pra começar de qualquer forma. É só ter vontade e uma... Um mantra que eu uso muito pra mim é o seguinte, não pensa, faz. Porque se eu venho pensando muito, eu não faço, né? Porque começa a achar um monte de problemas na ideia, né? Então, não pensa, faz. Vai estar com vontade, vai lá e faz. Se der certo, você tenta de novo outra coisa, não tem... E é assim que funciona, né? Pra gente ir evoluindo e crescendo. A gente vai aprendendo o dia a dia, né? É diário mesmo. E pizza, ela é uma paixão universal, né? Olha, realmente, é difícil ver uma pessoa que não gosta de pizza. Ainda mais quando começa a fazer pizza ou pão, se apaixona, né? O pessoal realmente está tendo uma paixão muito grande por esse... Aqui na minha cidade, eu já converti várias pessoas que não comiam pizza. Então, eu acho que é um nicho que é muito próspero, né? Aproxima. Com certeza. Tem conexão com as pessoas. Eu acho que... Eu acho difícil quem realmente não goste, né? Claro, sempre tem quem não goste. Tem quem não gosta de sorvete, tem quem não gosta de chocolate, é normal, tem quem não gosta de pizza também. Mas a maioria das pessoas gosta e é uma coisa que une muito, né? Principalmente aos fins de semana, quando a pessoa pensa, ah, vamos comer alguma coisa juntos, logo tem pizza, né? Ah, vamos comer uma pizza. Então, eu acho que é realmente um mercado bastante generoso. Agora, a gente estava conversando sobre isso também. Eu acho que cada vez mais a gente precisa trabalhar de forma independente, eu digo no quesito da criação, né? Porque tem cada vez mais concorrentes, né? Cada vez mais pessoas fazendo pizza. Isso não é uma coisa ruim, desde que cada um tenha a sua característica, né? Como você falou lá no começo, o nosso molho especial. Isso é uma característica importante, né? Então, aí você acaba fidelizando o cliente por essas características. O atendimento é uma outra coisa que você também falou que é importantíssimo, porque você sendo simpático, generoso, você vai ativando o cliente através disso. Então, todos os setores da pizzaria são importantes, né? É, é um ciclo. Eu sempre falo que quem empreende no setor gastronômico tem uma vantagem em relação a outros empreendimentos, que é o fato de tu conseguir entregar um diferencial competitivo exclusivo, que é um tempero, um molho, um aroma. Então, é uma massa, é um recheio, é um molho. E a gente precisa usar isso a nosso favor, né? Aqui eu faço questão de destacar que o diferencial é o molho. O nosso molho fica aí cinco horas no fogo. É um molho... Então, é um diferencial. Então, e uma coisa que hoje em dia também conecta muito é a história, né? Que nem você acabou de falar, o molho fica cinco horas no fogo. Então, isso tem um porquê. Você tem, né? Você está buscando algo quando você faz isso. Então, tudo isso tem que ser falado, tudo isso tem que virar um marketing, eu chamo sempre de marketing real, né? Porque eu detesto marketing manipulativo, sabe? Que nem, infelizmente, hoje com as redes sociais chega a escoltar a nossa cabeça de tanta gente de repente, às vezes também querendo manipular através das palavras só para vender muito, né? Isso enche o saco porque você percebe que a pessoa não está falando, ela está lendo um texto, ela não está falando a verdade dela, ela está seguindo um script, né? E só para vender alguma coisa. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas estão cansadas disso. Então, elas querem a realidade. Você usar, você fazer um belo vídeo, por exemplo, fazendo o teu bolho ou a tua pizza e postar isso e patrocinar isso para chegar nos dois clientes, é legal, é interessante. Mas tem que ser real, né? Tem que ser algo que você realmente está fazendo, não é uma coisa fake, né? Como hoje em dia a gente tem. A gente trabalha, então, com antecipação. Então, eu começo a produção do molho na terça, que é quando eu higienizo os tomates, pico, e aí o pessoal já vai acompanhando. Então, eles já têm aquela novelinha semanal e aí na quinta-feira, que é quando a gente finaliza, eles já começam a chegar a mensagem no WhatsApp, meu Deus, esse molho, está vindo cheiro, os vizinhos tudo já conhecem. Já sabem que está sendo feito o molho. Então, a gente usa isso, né? Nas redes sociais e conta essa novelinha e conversa com o cliente, então, eles já sabem que está se aproximando o dia das pizzas e é uma interação bem legal, assim. E eu acho que um dos motivos para a gente ter tido tanto sucesso numa cidade tão pequena foi justamente essas estratégias que a gente usou de se comunicar com o cliente, de mostrar os cuidados, os bastidores. Então, por mais que a gente está numa cidade muito pequena, por mais que a gente começou a nossa história muito enxuta, com investimento baixo, todos os processos a nossa audiência sempre acompanhou. Então, troca de forno, compra um maquinário novo, né? Quando a gente conseguiu um motoboy, porque até então a gente não tinha nem motoboy aqui, porque, enfim, não tem pessoas para trabalhar na cidade. Então, tudo isso a gente mostra para os nossos clientes, eles acompanham essa jornada com nós e é muito bacana ver essa interação. Sim. Eu acho que isso hoje tem conectado muito, né? Porque a gente está precisando de verdade, de realidade, que nem a lição da comida. Eu fico muito triste quando eu vou viajar, hoje mesmo, acabei de chegar de Manaus faz uma hora que eu estava lá dando uma consultoria e aí você para para comer no aeroporto e dá uma tristeza. Você fala, meu Deus do céu, é tudo tão plástico, tudo tão mentira, tudo tão caro. Tudo tão muito delicado. É, e mesmo no supermercado, hoje em dia, você entra no supermercado, 70% das coisas é plástica, né? Eu chamo de plástico no sentido que é tudo tão perfeitinho, até as frutas, às vezes, mas você pega e não tem gosto de nada, ou mesmo os produtos que já vêm encaixotados, até as pizzas congeladas no supermercado são terríveis, né? Então, quando você está entregando um produto com verdade, com história, com dedicação, que você acabou de contar, a gente começou pequeno e aí a cidade é pequena e tal, você tem uma história, você tem uma caminhada, e tudo isso conecta, e as pessoas acabam realmente dando valor a isso, a gente está dando cada vez mais valor a isso, porque a gente percebe quanta dedicação e quanto amor tem, por exemplo, você está falando do teu bolho, também já me vem na mente, num futuro, de repente, você criar uma linha de molhos para o cliente, além de comprar pizza, ele leva o molho para fazer a macarrada do domingo, algo do gênero, Estamos estudando isso. E é importante, a gente, eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer isso, tem que conectar através disso, né? Porque eu acredito que a nossa cura, o nosso crescimento, a nossa reconstrução como comunidade vai vir através dessa conexão real entre pessoas, né? É, e eu vou fazer um adeno aqui que a gente conhecia o nosso público, né? A gente determinou, assim, que tipo de público que a gente queria trabalhar, então a gente não vai conseguir pegar todos os públicos. Tem outras duas pessoas que fazem pizza aqui na cidade, mas é uma pizza, assim, um valor mais acessível, então a nossa pizza, ela é um pouco mais cara, mas o sonho do meu marido era trabalhar com farinha 00, né? Que tu sabe que tem um alto valor agregado. E, infelizmente, na nossa cidade não tem como, então isso é uma coisa que o empreendedor, ele precisa saber, né? Ele precisa entender aí. Vai ter? É o nosso sonho, é o nosso desejo, é o que a gente gostaria, mas a gente sabe que não tem como numa cidade de 5 mil habitantes, né? O perfil que tem disponível pra consumir esse tipo de produto é muito pequeno. Então a gente... Isso é muito importante, né? Você ter tocado nesse assunto, porque, assim, a gente às vezes tem sonhos, tem vontades, mas se a gente tá empreendendo com isso, nem sempre a gente vai conseguir repassar isso adiante, né? Então, você precisa fazer o melhor que você pode dentro das limitações que você tem, né? Porque, assim, eu sonho em, sei lá, em ter um helicóptero, mas se eu não posso, eu tenho que andar de carro, né? Por exemplo. Então, a gente precisa fazer o melhor que a gente pode dentro daquilo que a gente tem. E dá pra fazer limitação boa, de qualidade, de repente, matéria-prima um pouco mais barata pra você encaixar no custo que você precisa vender, né? É só ter o conhecimento, por isso que estudar é importante. Tem outras coisas que a gente foi melhorando ao decorrer do tempo, assim, que uma delas é a longa fermentação. A gente trabalhava com a pizza de... Fazia de manhã pra assar de noite, então dava oito horas, dez horas, seis horas, e hoje a gente trabalha com vinte e quatro. Então, isso também foi um processo aí até a gente conhecer nosso público, até ver o impacto que isso ia ter na nossa produção, na nossa vida, porque quem fica ali depois que as funcionárias vão embora produzindo as massas são os nossos, sabe? pesando, molhando, é a gente, né? Porque tem adicional noturno depois das dez, né, pessoal? E aí, pra proporcionar essa qualidade pros nossos clientes, a gente assumiu essa responsabilidade. Então, é a gente que faz e fica ali e, pelo menos, isso a gente conseguiu fazer agora, né? Não conseguimos chegar na zero zero, mas a gente conseguiu ir pra uma longa fermentação. Não, mas tá ótimo. não necessariamente, né, precisa usar uma farinha importada. Tem muita farinha brasileira, principalmente agora, tem melhorado muito o mercado brasileiro. É que eu acho que não chega aqui. É. O problema é que é, essas farinhas boas chegam primeiro nos grandes centros, né, e depois demora. E o problema é o frete, às vezes, acaba encarecendo também, né? Mas nada impede de procurar. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, nos dias de folga, sempre que possível, pega o carro e vai passear. De repente, você encontra um pequeno moinho perdido no meio do nada que fabrica uma boa farinha, que produz uma boa farinha. De repente, você encontra uma queijaria perdida no meio do nada, numa fazenda aí, no meio do nada, que produz um bom queijo. É isso, tem que explorar, né? Tem que sair pro mundo pra conhecer e pra encontrar novas possibilidades, né? É, isso a gente faz. É, aqui acaba que a gente só tem os moinhos aqui da região. Ou que entregam aqui, ou que estão aqui perto, mas hoje, depois de dois anos, eu acho que, eu não sei, acho que faz três meses que a gente trocou aí a farinha e trocou pra longa fermentação. E a gente tá feliz com o resultado, assim, sabe? Bem feliz. Mas foi um processo de conhecimento do produto, do cliente, né? Precisar aumentar a capacidade de uma câmera fria, então foi um investimento. Então, tudo foi um processo gradual. O crescimento foi acontecendo aos poucos. A gente não começou gigante, estrondosamente, com todos os equipamentos e maquinário. Não, foi tudo pequenininho. Fui tudo devagarinho, um passo por vez. Sim, mas é, pra quem tá começando com pouco dinheiro, e mesmo quem tem mais dinheiro, né? Às vezes eu falo, por exemplo, você tem 200 mil reais, sei lá, pegou uma recepção, vendeu uma casa, fez alguma coisa que você sobrou um dinheiro, não invista tudo. Porque pode dar errado, pode até ser que você não goste do negócio, você entra empolgado, achando que você gosta, porque uma coisa é fazer pizza com os amigos no final de semana, outra coisa é ter uma pizzaria, né? Então, pode ser que você não goste, então em vez, por exemplo, você tem 200 mil reais na mão, investe 30, 50 no máximo, guarde o resto, porque pode não dar certo, pode demorar pra dar certo, entendeu? Então, você não precisa começar já gastando todo o teu dinheiro, e de repente, se der algum problema no meio do caminho, você se encontra perdido. Então, investe pouco, começa pequeno, entende o mercado, como você falou, tem um menino que eu sigo que ele fala uma coisa que eu não, bonita, que eu gosto, mas eu não lembro agora, que ele fala da expectativa, e eu também falo isso pros meus clientes, que assim, quando você gera uma expectativa muito alta, por exemplo, você investe muito dinheiro, gera uma expectativa muito alta, se você quebrar, a caída é muito grande, a frustração muito alta, exatamente. Então, se você começa pequeno, a expectativa é baixa, seja a tua, seja a do cliente, então você vai aos poucos evoluindo, e aí você vai elevando a expectativa do cliente. Então, é importante realmente, eu sempre falo, começa pequeno, mesmo pra pessoa que tem mais dinheiro de capital. Você falou um negócio sobre se frustrar ou não gostar, e aí tem um negócio muito importante que eu sempre falo, que é o fato de que tu saber cozinhar não é o suficiente pra ter um negócio de sucesso. Não. Fazer uma pizza maravilhosa não significa que o negócio vai dar certo. E infelizmente, tem muitos outros fatores por trás, né? Tem que saber precificar, tem que saber vender, tem que saber ser um bom líder, né? Coordenar a tua equipe. Meu Deus, tem que saber comprar bem fornecedor, escolher fornecedor. Então, é um ciclo gigante de coisas que o empreendedor precisa abraçar e estudar. Exatamente. Exatamente. A gente estava falando sobre isso de novo também, que essa consultoria que eu dei agora essa semana, eu dei uma consultoria, na verdade, e há dois anos atrás, eu abri esse restaurante, que é o restaurante marinara lá em Manaus, e aí quando eu saí, teve alguns problemas de gerenciamento que a equipe não conseguiu se... Eu coloquei um líder lá, mas não conseguiu gerenciar bem, levar isso para diante. Aí teve alguns problemas de gerenciamento de cozinha, tinha muitas perdas, tinha prejuízos e tal. Mesmo faturando alto, tinha muita vazão de perda. E aí, depois eles colocaram uma pessoa preparada para isso, um chefe de cozinha preparado para isso, tem um salário um pouquinho mais alto, mas ele reduziu as perdas ao mínimo, ele organizou a cozinha de uma forma muito boa, organizou a questão das compras, então é muito importante. Se você não consegue fazer isso, pensa em alguém que possa te ajudar, às vezes alguém da própria família, que seja uma pessoa mais administrativa, que consiga te ajudar a desenvolver fornecedores, a organizar cozinha, porque são muitos detalhes, realmente são muitos detalhes. É muita coisa que o empreendedor precisa ver, e às vezes quando a gente está começando, a gente vai lá no gás, no momento que você falou, ganhou uma herança, ou tem uma coisa que aconteceu muito na pandemia, que foi o desemprego, daí pegou o seguro-desemprego e foi empreender, achando que uma receita ia ser a solução dos problemas, e não é. Não é. Eu peguei um cliente de consultoria que ele perdeu tudo, porque ele vendeu o carro e a moto para montar uma empresa de marmita, e não deu certo. Sabe? Então tem que ter uma estratégia, tem que ter um preparamento do negócio por trás, né? Tem que ter. É, porque assim, é diferente que nem... Eu estava até conversando com um aluno esses dias que ele estava falando para mim, ah, Patrick, eu fiz as contas, eu estou gastando 15 reais para fazer minha pizza e estou querendo vender a 40, se não me engano. Eu falei, olha, eu acho pouco, eu acho que a margem está baixa, porque você tem que pensar o seguinte, essa margem de 15 para 40 não é teu lucro, você tem toda uma despesa e outra. Quando você decidir crescer, você não vai ter margem para aumentar, entendeu? Porque teu cliente já vai estar acostumado com esse preço médio inicial, você não vai poder depois aumentar mais essa pizza. Então presta atenção, baixa o custo da matéria-prima. A gente até falou que ele estava usando a farinha 00, eu falei, para algum outro fornecedor, faz um play, faz meio a meio, você precisa baixar o custo dessa pizza, se você não quiser aumentar o preço. Nossa, a farinha 00 nesse preço? Aqui eu acho que não baixa de 90, 80, uma 00. É, não, é bem, principalmente nas cidades mais distantes, sai caro mesmo, levar a farinha 00. Então, aí eu falei para ele, você precisa baixar esse custo ou aumentar essa margem, porque depois você não consegue aumentar. Não adianta ser, agora que eu estou começando, eu vou cobrar barato, depois eu aumento. Você não vai conseguir aumentar o suficiente. Você tem que já pensar, eu comecei a falar isso para você, você contou a história da pessoa que vendeu o carro, vendeu a moto e quebrou. Porque quando você começa a vender para amigo, você pensa, estou gastando 10, estou vendendo a 20, estou ganhando dinheiro. Não, você está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro, enquanto você não está pagando imposto, funcionário, aluguel e tudo mais. Você até está tendo um lucro, mas a partir do momento que você vai alugar um lugar, vai colocar funcionário, vai pagar um imposto, essa margem não vai dar, né? Então, realmente entender sobre a precificação e já pensar grande, já colocar o preço do teu produto como se você já tivesse uma loja. Porque quando você tiver, você já vai ter margem para... Quando a gente precificou aqui a pizzaria, a minha sogra quase foi a loucura. Meu Deus, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Eu falei, não, é isso, não tenho como baixar. Na época, o nosso CMV estava em 27, eu acho. E aí, ela falou, não, daí foi, foi. E a gente tem uma estratégia aqui que a gente faz reajuste, não é reajuste, na verdade, a gente lança um cardápio novo duas vezes por ano. Não é necessariamente um cardápio novo. O que a gente faz? A gente adiciona um ou dois sabores novos e, às vezes, se tem alguma coisa que está parada, que não está saindo, a gente retira. Então, o que aconteceu? No primeiro cardápio que a gente lançou, é uma coisa muito característica no Brasil inteiro, que é a pizza de atum. Aqui, eu nunca vendi uma pizza de atum em seis meses. Então, eu estava ali com o atum, parado. Então, eu tirei do cardápio. E aí, a gente acaba adicionando sabores novos, porque isso é novidade, né? Então, gera curiosidade, o cliente vem e experimenta. E essa técnica aí, a gente já está usando, já estamos indo para a quarta alteração agora. Em junho, a gente vai trocar de novo o cardápio, já iniciamos os testes. E aí, os nossos clientes, eles acompanham toda essa troca, eles participam, eu abro a caixinha, eles mandam sugestões. Mas nem sempre tu vai conseguir atender todos os pedidos, porque tu precisa, como empreendedor, tu precisa saber aí o que vai sair, né? Calcular a taxa de desperdício, se por acaso não vender, se foi um sabor muito exótico, né? Então, é isso. Então, a gente vai ajustando aí duas vezes por ano o nosso cardápio, e aí consegue, né? Teve um aumento estrondoso nesse último ano, mas a gente consegue ajustando um pouquinho. Mas por quê? Porque o meu preço inicial lá no começo foi certinho. Exato. Exatamente. Se eu tivesse que dar um pulo do que, né? De 40 para 60, eu não conseguiria, não existia, não teria como, né? Cliente. Exatamente. O que que tu tá fazendo? Como que tu aumentou tão rápido? Então, é um aumento gradual, mas a precificação inicial, ela é muito importante. É, importante demais. E conta um pouco mais pra gente, como é que é essa tua consultoria? Se alguém quer começar e não tem, não sabe como começar, não tem ideia de como precificar, mas sabe fazer uma boa pizza e quer tentar começar, como é que você consegue ajudar as pessoas? Então, Patrick, na verdade, eu sou médica veterinária de formação, tranquei a faculdade lá em 2013 pra empreender, pra abrir o meu primeiro restaurante. Terminei a faculdade o ano passado e aí eu dizia, jurei pro meu pai, não, eu vou honrar o meu diploma e vou trabalhar nas horas vagas como veterinária. E a veterinária tem atuação na área de alimentos, né? A gente pode. E aí eu criei a consultoria voltada pra alvará sanitário, pra treinamento de boas práticas, de fabricação, higiene, manipulação de alimentos, tudo isso. Só que não tava funcionando. Porque os meus clientes sabiam que eu tinha empresa, sabiam que eu tinha bons resultados e eles queriam mais. E aí surgiu a consultoria além das boas práticas. E aí eu adicionei estratégias de marketing, venda pelo Instagram, né? Eu ensino exatamente tudo que eu faço ali na pizzaria pros meus clientes. E aí também tem a parte de precificação. Então tem boas práticas, tem estratégia. Hoje a que eu mais vendo é a de estratégias digitais, que é como vender, usando a internet, quais ferramentas usar, como que tu pode aí se desvincular um pouco dos aplicativos de comida, dos marketplaces. Então ela é mais voltada pra essa área. Mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu sou responsável técnica também de indústria de embutidos, então eu trabalho como veterinária também. Mas a consultoria é isso. Eu tenho um curso também que tá fechado, que é só da estratégia digitais. Então é um passo a passo pra vender usando a internet. Legal, muito bom. E qual a página que as pessoas têm que seguir pra seguir esse teu trabalho, pra entender um pouco mais? Qual que é a página que você divulga esse trabalho? É no meu Instagram, arroba tanise cassiano. Lá embaixo, na opção link, tem um linkzinho que tem todas as minhas páginas abertas e inclusive tem um evento dia 31 online gratuito onde eu vou ensinar passo a passo pra fidelizar a cliente. Porque eu sempre falo que o custo de aquisição por cliente é muito alto normalmente. Então tu precisa fidelizar e fazer com que esse cliente vire recorrente dentro do teu delivery. Pra baixar esse CAC, né? Ele precisa voltar. E é isso aí que eu vou abordar nessa aula gratuita do dia 31. Como fidelizar o cliente. Então, dia 31. Isso, dia 31. pra conhecer a tua pizzaria pra, eu digo, online, né? Pra ter uma ideia do trabalho da pizzaria. Qual que é o nome da pizzaria do Instagram? Ai, agora vão me xingar. Arroba sonho de baunilha. É o nome da confeitaria que a gente não mudou. Ah, legal. Você podia, pra justificar esse nome, você podia fazer uma massa de pizza frita recheada de baunilha. Vai ser meu sonho de baunilha. Tá aí, ó. Já pensamos nisso. É que, na verdade, o sonho veio do sonhar e o baunilha da especiaria mais utilizada na confeitaria. E aí, como era a confeitaria, virou a confeitaria e pizzaria, quando a gente fez essa transição, a gente perguntou pros clientes, e aí, troca o nome e tal. E a galera disse, não, vocês já são conhecidos na cidade, a gente ama. O nome é autêntico. E aí, ficou. Mas eu ainda luto, ainda tem esse impasse aqui dentro da pizzaria se a gente troca ou não. Mas, por enquanto, tá sonho de baunilha. Não, mas é legal. Porque tem uma história. Tem uma história. É, exatamente. Tem uma história por trás, é legal. E nada impede de você brincar com as duas áreas. Fazer uma pizza meio com a questão doce, né? Unir as duas coisas. Uma pizza doce, diferente, que seja exclusiva, que tenha essa cara da confeitaria mesmo. Então, na verdade, tá, deu 40 minutos. Não, eu só ia dizer que lá na pizzaria, a gente... Para que eu me distraí, pode falar. Quem seguir lá na pizzaria vai conseguir acompanhar como é que a gente trabalha. Mas no meu perfil, eu mostro um pouquinho dos vestidores, um pouquinho do que vai acontecer, um pouquinho de estratégia, um pouquinho de dica. Tem bastante coisa aí. Maravilha. Então, sigam aí arroba a Tenise Cassiano, né? Você falou? E aí, arroba Sonidroir. Isso. Sonidroir. Então, maravilha. Sigam aí para mais o trabalho da Tenise. A gente vai trocando mais ideias. De repente, a gente pode marcar uma outra live. Eu estou aqui meio que encerrando porque tem bastante pergunta que a Marga falou e já deu 40 e poucos minutos também. Aí, às vezes, tem o risco de cair por uma hora, né? Então, vamos responder umas perguntas agora. Você, dentro daquilo que você tinha preparado para falar, você quer falar mais alguma coisa? Tem algum ponto que você acha importante? Não, não. Estou tranquilo? Eu acho que só teve um menino ali que perguntou sobre os meus funcionários. Eu não sei se tu quiser que eu responda ele aqui ou se ele quiser me chamar no privado. Tá, não. Pode responder. É uma pergunta que a gente já tinha anotado, mas se você quiser já começar a responder, responder essa, pode começar a responder. Não, ele perguntou se eu tinha CLT. Eu tinha CLT, mas hoje eu tenho freelance e para ter contrato freelance não pode vincular vínculo, né? Então, ele não pode ser que é frequência, ele não pode ser meu subordinado. Então, o que acontece? Eu faço um rodízio entre várias pessoas e eu mando a mensagem um dia antes, uma semana antes, três dias antes, falando você quer vir. Então, isso não configura vínculo empregatício, né? Eu fiz até uma live no meu Instagram esse tempo com uma advogada para mim entender como que eu estaria me protegendo, já que eu não conseguia ninguém para trabalhar CLT, como que eu podia fazer para ter funcionário. Então, eu tenho que ter um ciclo bem grande de pessoas, eu tenho umas sete pessoas que vêm e aí acaba que cada semana vem uma ou vem outra, mas eu sempre mando mensagem e pergunto, né? Eu pergunto, você quer? E não repito sempre as mesmas pessoas, é um rodízio para considerar aí que não tem vínculo empregatício. Legal. É, nesse momento aí que a gente está com essa dificuldade, é até uma boa maneira de você dar emprego para mais pessoas, né? Assim, é freelancer, mas você está ajudando mais pessoas. Isso que tu falou é muito verdade, e a gente pensa assim, ai, fulano está precisando, fulano perdeu o emprego, fulano... É bem legal, assim. A gente fica bem feliz. E aí ajuda você, inclusive, também, nesse momento, não ter responsabilidades muito grandes, porque, né, é um momento mais de incerteza e tal, e você acaba tendo esse auxílio. Gostei, gostei dessa informação. Qual a outra pergunta? Forno além ainda é o melhor custo-benefício ou elétrica melhor? Essa é uma pergunta bastante complexa. Forno além ainda é o melhor custo-benefício ou elétrica ainda melhor? É tudo muito relativo. Você tem que fazer custo para entender quanto está custando a lenha, quanto está custando a eletricidade, quanto está custando o gás. E aí, depois, você vai perceber. O teu forno a lenha ou o forno a lenha que você está querendo comprar, ele é econômico? Quanto a lenha ele gasta por mês? Tem que fazer conta. Não tem... Não posso te dizer o forno elétrico é melhor, o forno a gás é melhor. Tem forno elétrico, como a Tânia ele até falou daqueles mais paratinhos que consomem uma porrada de eletricidade. Eu vou dar um exemplo só, tá? Eu usei o meu Laroide aqui em casa que é um forno um pouco mais caro que o investimento inicial, mas eu usei o mês inteiro para fazer as pizzas pré-assadas, média de 5 horas, 3 vezes por semana, veio R$120,00 de consumo, digamos assim, do forno. Eu tenho energia solar. A gente investiu em energia solar aqui. Olha aí, legal, olha que interessante. Fizemos um financiamento e paga a conta de luz bem certinho, ficou elas por elas. Mas foi uma conta, fizemos a conta para chegar nesse investimento. Exatamente, mas é isso que tem que ser feito, você tem que pesquisar, fazer conta para ver o que convém mais. Olha que bacana, fez um, colocou uns painéis de energia solar e isso vai acabar no longo prazo. A gente tem que pensar sempre no longo prazo, porque a gente tem mania de pensar no... Agora eu vou pagar um forno baratinho e depois eu vejo. Tá, mas, poxa, se você de repente investir um pouquinho mais no início, nem que seja parcelado, você vai ter menos de cabeça lá na frente. Então, então é relativo. O forno a lenha pode ser mais barato do que o forno elétrico, depende. Depende do forno elétrico, depende se você tem lenha com facilidade. Se você me perguntar o que você prefere, eu vou te dizer, eu prefiro o forno a lenha como primeiro, mas nem sempre é possível. Então, é isso. Qual tipo de forno a lenha carrega a diferença no sabor? O tipo de forno que carrega a diferença no sabor? Assim, pra mim, o forno é muito importante. Ele é 50% no mínimo da pizza, mas eu acho que a massa é mais importante do que o forno. Se a massa for bem feita, se você tiver conhecimento pra isso, você adapta, como a Therese mesmo falou. Ela começou com o forno baratinho, que era da confeitaria e teve sucesso. Então, se você tem o conhecimento, se você faz um curso, se você testa, você adapta a tua massa ao tipo de forno que você tem à disposição. Mas sim, no meu ponto de vista, um bom forno faz toda a diferença. No caso do forno a lenha, eu não diria que o forno a lenha vai dar o sabor da lenha, porque o que mais pegaria o sabor do defumado é o pão, porque ele fica mais treino. A pizza nem tanto. Só que você consegue características que só o forno a lenha tem. Assim como com fornos elétricos, cada um tem uma característica. Então, o forno diferencia, mas é tudo adaptado. Estou perguntando qual a cidade dela? Qual a cidade que você trata? Eu vou escrever aqui embaixo porque é difícil. É Seu Barque. Uma cidade bem no interiorzinho. Fica a 300 quilômetros de Porto Alegre, capital. Legal. Nossa, eu adoro. Sabe quando eu voltei para a Itália, a gente quase foi morar no sul, né? Aí a gente ficou pensando, pensando. Só que a família está toda em São Paulo, e a gente falou, ah, quer saber, vamos ficar em São Paulo, não tem jeito. Senão a gente vai falar... Mas é frio. Mas eu adoro. A gente adora frio. Nossa, a gente adora. Quais equipamentos que ela utiliza? Quais os equipamentos que você tem hoje? Na verdade, isso é uma boa pergunta para a gente alongar. Quais os equipamentos que você começou? Como você começou? O mínimo de equipamentos que você tinha? E hoje, o que você já investiu? Hoje a gente tem a maceira em espiral, a gente... Tem outras coisas que não são essenciais, mas, por exemplo, a gente comprou mais mesa, mais bancada, a gente trocou as caixas de pizza, agora são fotográficas. Eu não consigo pensar de cabeça, assim. Você já investiu na geladeira, você falou, né? Tem a câmera fria ou não é a geladeira? Não, só a câmera fria que fica menos 7 graus, não sei, isso é meu marido que faz, mas é menos... Ela fica em negativo, né? Ela funciona. Compramos mais freezer também para estoque, molho, essas coisas. Legal, legal. E começou como? Quando você começou, você tinha o quê? O forno, uma bancada, o que mais? E uma geladeira. Pode ficar. Ótimo. Uma balança daquela sinininha. É, a balança é importante. Mas batia na mão a massa no começo? No começo, sim. Todos os textos foi aqui, ó, na mão. Tá certo, maravilha, isso é muito bom. Tá vendo que dá para começar, pessoal? Assim, dá para começar pequeno, é só ter vontade. Eu mesmo estou recomeçando, voltei para o Brasil, agora estou recomeçando, estou começando na minha casa, fazendo aqui devagarzinho. Tudo bem, eu já tenho acesso ao Fórmula 9, tenho acesso a uma parceirinha, porque tem um pouco mais de estrutura, mas mesmo assim, estou começando pequeno e aos poucos, eu vou investindo. E mesmo que você quiser, como eu disse, dá para começar fazendo com uma frigideira. Bate a massa num dia, no outro dia, pré-assa na frigideira, bota o queijo, finaliza, ou seja, dá para brincar, isso vai ter vontade. E aí, aos poucos, você vai crescendo, como a gente falou. A gente investiu na frente, então se pegar a fachada e ir dentro da pizzaria, a parte do atendimento antes, não tinha nada, tinha um balcãozinho. Hoje, a gente contratou um arquiteto, fez todo o layout da frente e de dentro. Então, foram investimentos, assim, que a gente foi fazendo. A gente até tinha os planos, ali na pandemia, estava em reforma para abrir salão, mas a pandemia, a gente não vai botar as mesas lá por enquanto e agora, não sei, acho que não vamos voltar, não, não vamos botar essa estrutura lá. Mas foram investimentos que a gente foi fazendo e eu nunca precisei tirar dinheiro do meu bolso, a pizzaria sempre foi autossustentável, desde o primeiro dia. Que legal. E isso foi no tempo de dois anos, você falou, até agora. Dois anos, vai fazer dois anos dia 31 de agosto. Olha aí, que legal. Isso é importante entender que é gradual, todo o crescimento é gradual. Às vezes a gente quer resolver tudo em dois meses, mas precisa de mais tempo para as coisas acontecerem, né? O Adri perguntou quantos quilos. Eu não sei, eu acho que era dois quilos de farinha. Para bater na mão? Eu não sei. Para bater na mão, assim, quantos quilos você iniciou batendo na mão? Foi dois quilos. Eu não sei quanto era, não lembro. Mas no primeiro dia a gente vendeu 35 pizzas e não deu conta mais, foi terrível. O primeiro dia foi horrível. Muita coisa deu errado. Gente, se preparem, muita coisa vai dar errado. Nossa senhora, nem me fala. A gente estava conversando sobre isso essa semana lá. Toda inauguração tem coisa que dá errada, porque é muito detalhe. Então tem sempre alguma coisa, mesmo nas consultorias, mesmo eu que já tenho experiência, todo dia de inauguração tem alguma coisa que dá errada. É muito difícil. Mas tem uma coisa que a gente quer trocar agora, que é comprar uma maceira maior. A gente está com uma de 5 quilos. Então é 10 minutos por massa, a gente demora e fica bastante tempo. Mas assim, não é uma coisa que talvez vai ter tanto impacto. É mais impacto nosso, no nosso serviço, mas não na produção. Mas é isso, aos poucos. Devagar, devagar, a gente vai investindo em novas maquinárias que vão facilitando a vida. Mas tem que ter paciência. Quando está conversando pequeno, tem que ter paciência e determinação. E não adianta desistir no primeiro ou segundo mês. Tem que perseverar. Só vai dar certo se perseverar. Senão, não tem jeito. Qualquer negócio vai quebrar se você desistir. Não tem jeito. E tem muita coisa... Mais alguma coisa? Pode falar. A gente quer falar que tem muita coisa além do maquinário. Então, a gente foi colocando mármore, colocando inox em cima das bancadas que não era, era de azulejo. aí colocamos uma pia de inox e duas cubas. Então, tudo foi coisa que a gente foi fazendo aos pouquinhos, sabe? Essa parte mais estrutural mesmo, para melhorar a higiene, para melhorar a qualidade, a gente foi fazendo aos pouquinhos. E tem coisa que a gente quer fazer até hoje. Então, a gente segue investindo. Nunca para. Mas a vida é isso, a vida é crescimento contínuo. E se você está em um ramo direto que você está querendo crescer, querendo dar continuidade, sempre vai ter que ter um investimento. Mesmo se você começou pequeno, você está há 10 anos com um restaurante, que nem. Uma coisa que eu vejo muito aqui perto de casa que me dá tristeza é ver umas padarias que estão ali há 50 anos e que nem a luz o cara troca, nem a lâmpada o cara troca. Você entra na padaria escuro, os balcões tem 30 anos que está ali. Você tem que dar uma que está sempre evoluindo. Se você quiser ter vida longa, uma pizzaria, sei lá, se abriu depois de 10 anos, você precisa reclamar, você precisa mudar a fachada, você não enche o saco, cansa. E qualquer negócio é assim, você precisa estar sempre em evolução. Faz parte, eu entendi. Ah, tá. Enquete? O que mais? Vai ter uma enquete ou é mais. Tá. A Mari está pedindo para eu avisar que a gente vai ter uma enquete depois da live e para avisar também que agora às 20 horas tem o aulão de precificação lá do Rodrigues Cartesini no YouTube. Se vocês quiserem... Vai para lá. Arrasta para cima, vai lá no Stories, tem um link no... Tem um vídeo que eu gravei que eu falo para arrastar para cima, tem um link lá. E mais... Repete aí, então, dia 31 vai ter também Dia 31, às 20 horas, eu também vou dar uma aula. O link está na minha bio para se inscrever, é gratuito. E o que vai ser essa aula? Estratégias para fidelizar o cliente e diminuir aí o teu custo de aquisição por cliente. Então, como que tu vai fazer o cliente virar fiel aí dentro da tua pizzaria? Maravilha. Quero te agradecer, Tanis. Obrigado mesmo, foi ótimo, adorei. A gente pode marcar... A gente pode marcar novas lives mais para frente. Quando você tiver alguma coisa para divulgar e quiser divulgar na minha página, fica à vontade, a gente pode também trocar aí. Eu vou divulgando, vou compartilhando, porque assim, eu foco muito em produto e eu gosto quando eu consigo fazer parcerias com você, com o Rodrigo, porque me ajuda muito, ajuda o pessoal que segue o meu trabalho, esclarece muitas dúvidas e auxiliando com o que você falou, não adianta fazer só um bom produto. Se não souber se organizar e se gerenciar para conseguir fazer disso um ganha-pão, você acaba se frustrando. Então, é muito importante, tá bom? Quando quiser aí fazer novas lives, a gente vai falando e vamos ajudando o pessoal aí, tá bom? Eu que fico agradecida, fiquei muito feliz. Maravilha, eu que agradeço pelo convite aí. Obrigado, boa sorte, então sigam lá. Obrigada. e o sonho de baunilha, gostei desse nome. Obrigada, boa noite. Boa sorte para vocês, eu vou seguir lá também o sonho de baunilha, estou seguindo você, mas não estou seguindo ainda a pizzaria, vou seguir a pizzaria lá para acompanhar também, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau, boa noite, gente. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite, pessoal, obrigado. Obrigado.